Na última palestra que eu dei, eu perguntei quem da plateia trabalhava com e-mail marketing. Hoje eu não vou perguntar agora, mas eu vou perguntar no final quem está deixando o dinheiro na mesa. E se tratando de e-mail marketing. Então eu vou falar, no início eu tinha 10 minutos para falar, agora eu acabei de ganhar mais 20 minutos. Então não preciso correr tanto. Duas coisas que influenciam no quanto de dinheiro você vai ganhar com e-mail marketing. Primeiro, entregabilidade. Você tem certeza que seu e-mail cai na caixa de entrada do usuário? Muitas pessoas têm certeza que sim. Porque elas trabalham nessas lojas, elas recebem esse e-mail, elas interagem com ele. E esse comportamento de interação que vocês têm com a loja de vocês, faz vocês receberem o e-mail na caixa de entrada. Não quer dizer que o Joãozinho, que a Mariazinha, que os seus usuários recebam na caixa de entrada. Existem maneiras de se medir isso. Segundo ponto importante, comunicação one-to-one. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui pensando, estou perdendo dinheiro. E eu vou falar um pouco disso aqui. Então, questão de entregabilidade. Se você não conhece isso aqui que está aqui, provavelmente seu e-mail está caindo no spam. Análise de seedlist. É uma análise que a gente faz para identificar qual é a taxa de entrega do seu e-mail no Hotmail, no Gmail, no Yahoo, etc. Semana que vem, o pessoal comercial da UIN vai poder fazer essa análise de seedlist para todo mundo que está aqui. Análise de blacklist de IP e de domínio. Você tem a Spanhouse, que é uma blacklist do mundo. Se o teu IP ou seu domínio está listado na Spanhouse, seu e-mail vai direto para o lixo eletrônico. Span trap. São e-mails armadilhas que os provedores colocam na internet para atacar aquele cara que varre a internet atrás de e-mail para mandar spam. Se tiver um spam trap na sua base, você está lascado, vai cair no spam. Essa é a RD de Hotmail. Se você tem 100 mil usuários na sua base, eu te garanto que entre 40% e 60% dessa base é de arroba ao Hotmail. O Hotmail vai perguntar para alguns desses usuários, logo depois que ele recebe um e-mail teu, você tem certeza que você se cadastrou nessa loja? Você lembra disso? Então, se tua base tem 50 mil Hotmails, ele pergunta para 10. e seis dizem que você é um spammer, os seus outros 49 mil e-mails vão direto para o lixo eletrônico. Ele não te diz quem é esse usuário. Ele quer ver se você está trabalhando direito. Whitelist é um conceito da Returning Path, que é uma empresa americana, que te dá um selo de classificação, que é o contrário da Blacklist. Se você tem esse selo, você vai entregar na caixa de entrada. É um selo pago, mas não é um selo, não é uma prostituta. Você paga, mas antes disso vai ser feita uma análise, uma auditoria no teu negócio, em como você trabalha e e-mail marketing, para te dar esse selo. Configuração de SPF e de 15NM. São configurações que você tem que fazer internamente, que o provedor de e-mail exige. E quase, não vou falar o principal, mas um dos mais importantes. Como é o comportamento do seu usuário frente ao que ele recebe? Se o seu usuário interage com o teu e-mail, isso vai influenciar na reputação do seu domínio, mais e-mails do que na caixa de entrada. Como eu tinha 10 minutos para falar, eu quis falar muito rápido nessa parte de entregabilidade, para passar para a parte da comunicação one-to-one. Então, vou fazer uma brincadeira aqui. Eu criei um personagem chamado João. João é um homem, tem 25 anos, é solteiro, mora em Curitiba com os pais, gosta de futebol, torce para o São Paulo, apesar de morar em Curitiba, e odeia jogar tênis. Então, vamos simular que o João, ele entrou num site de e-commerce, pode ser o site de vocês, durante uma semana ele se cadastrou no site, ele comprou uma bola de futebol, uma televisão, ele abandonou um notebook no carrinho, ele navegou na camisa do São Paulo e no celular. Esses números, 30%, é a realidade dos meus clientes. 30% dos meus clientes, e acredito que da maioria que trabalha com e-mail, mandam um e-mail para a base inteira. Criam um HTML e mandam para todo mundo. Então, mandou para o João, calcinha, sutiã, panela, ar-condicionado, ele mora em Curitiba, ele odeia jogar tênis. Talvez consigam, talvez, consigam pegar o João no barbeador. Aí você vai à empresa B, que é aquela empresa, opa, sou inteligente, eu mando homem e mulher separado. Então, ela colocou a camisa de futebol, tirou o perfume feminino, tirou a calcinha e sutiã, só que ela mandou uma camisa do Palmeiras para o São Paulino, ela mandou ar-condicionado para quem mora em Curitiba, mandou raquete de tênis para quem odeia jogar tênis, mas, ainda assim, tem chance de acertar no relógio, no barbeador, etc. Aí vem a empresa C, 20%. Já começam a utilizar alguns filtros, informações que tem na base, quando o cara se cadastrou, qual o estado dele, idade, etc. Então, ela faz uma segmentação, ela entendeu que o cara é de Curitiba, opa, vou tirar o ar-condicionado e vou botar o aquecedor. Então, aumenta um pouco a chance dela conquistar esse usuário. Mas tudo isso baseado em achismo. O João tem 25 anos, ela sabe disso, ele mora em Curitiba, mas isso não quer dizer que ele gosta de relógio, que ele faz a barba com o barbeador elétrico, etc. Aqui eu estou dando um outro cenário, que seria a empresa D. Hoje, o percentual é pequeno, 16,5% dos meus clientes já trabalham com informações do usuário baseado em comportamento dentro do e-mail. Então, o que o meu cliente faz hoje? Ferramenta. A Win separa para mim todos os usuários que clicaram no notebook nos últimos seis meses. A ferramenta separa. Nisso vai estar o João no meio. Aí ele vai mandar para o João o e-mail com notebook e produtos relacionados. Será que o timing está certo? Tem três meses que o João navegou no notebook. E a bola de futebol que ele navegou ontem? E a camisa do São Paulo que ele navegou semana passada? Essa informação foi ignorada. Pegou o João no notebook, talvez ele compre, mas ainda pode melhorar. Aí vem agora a moda, hoje, dos grandes, trabalhar abandono de carrinho. Então, o João abandonou o notebook no carrinho. Dia seguinte, mandou o notebook para o João. No outro dia, manda notebook de novo com outros produtos. Mesmo esses, e a conversão disso é altíssima, tá? Mas, mesmo assim, ainda ignorou a informação da bola de futebol, ainda ignorou a informação da camisa do São Paulo que ele navegou. Eu fiz outro dia um teste num grande varejista. Eu abandonei o carrinho. No mesmo instante, eu recebi um e-mail com um produto. Ah, você abandonou, volta aqui. Eu naveguei numa bola de futebol, numa televisão, e no ar-condicionado. Recebi o e-mail do ar-condicionado, que foi o que eu abandonei no carrinho. No outro dia, voltou o ar-condicionado. Eu naveguei na bola e na televisão também. Terceiro dia, volta às aulas. Um monte de mochila cor-de-rosa. E nunca mais ele voltou a me mostrar o que eu queria. 80% dos meus clientes são clientes A, B ou C. Ou eles mandam e-mail para a base inteira, ou, no máximo, segmentam por sexo e filtros. 80% provavelmente é a realidade de vocês aqui. 16,5% são empresas D. Fazem tudo o que está lá em cima, mas ainda trabalham o comportamento de usuário frente ao que o usuário recebe e clica no e-mail. As ações que ele fez no e-mail. 3% fazem tudo isso e trabalham o abandono de carrinho. E os outros 0,5%. Que é para onde vocês têm que tentar correr para ganhar mais dinheiro, para não deixar dinheiro na mesa. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo do João, que se cadastrou. E eu vou mostrar para vocês que não importa quem é o João. Importa o que o João faz. Então, o João, ele entrou no mesmo site, ele comprou a bola, a televisão, abandonou o laptop no carrinho e navegou aqui. E-mail, no dia seguinte, eu já posso mandar um e-mail para ele baseado na navegação dele. Não estou mais atelando aos dados dele de idade, de sexo, etc. Eu mandei um e-mail alimentado via XML, não tem nenhum designer que criou isso. Eu identifiquei, tem uma tag minha no site do cliente. Essa tag identificou onde ele navegou e já manda um e-mail para ele automático baseado na navegação dele. Não estou falando de abandono de carrinho, estou falando de produto navegado. Pode ser para os produtos, você vê que a chuteira não está. Mas tem a bola de futebol, vou mandar um cross, vou mandar a chuteira junto. Comprou a bola? Já comprou a bola, não quero mandar mais bola. Isso tudo é automático, gente. Dia seguinte, manda a chuteira, ele já comprou a bola. Trinta dias depois, será que ele precisa de uma bomba para essa bola? Manda. Não sei quanto tempo dura uma bola, mas quem vem de bola deve saber. 360 dias depois, oferece outra bola para ele, porque a bola dele já deve estar velha. O mesmo exemplo agora com a televisão. No dia seguinte, oferece garantia estendida para ele. Três dias depois, oferece um rec. Sete dias depois, oferece um home theater. Tudo atrelado ao comportamento que ele teve, independente da idade que ele tem, se ele mora na Curitiba ou se ele mora não sei aonde. Aqui um outro exemplo. Eu fui diretor de marketing da Saks, e a gente pensou isso naquela época. Quando uma pessoa compra um creme de celulite, a Saks sabe que esse creme dura 60 dias na mão de uma mulher. Com 50 dias, ela já pode mandar um e-mail para quem comprou. Então, eu estou falando de comportamento de quem compra, de quem abandona, de quem só navega. E tudo isso vai gerar um gatilho que vai impulsionar uma ação de e-mail marketing para a pessoa baseada no que ela fez. Outra coisa legal, e-commerce, muita gente atrela a venda de comércio a preço. A gente lançou uma ferramenta nova agora que faz comparação de preço do seu produto com o seu concorrente. E essa informação, ela é legal porque você usa de duas formas. Primeiro, você identifica que o teu preço, eu estou monitorando o seu preço, o seu preço baixou, ferramenta, meu preço do laptop baixou. Pega todo mundo que navegou, que abandonou, que viu esse laptop e manda um e-mail falando, meu preço baixou. Ou eu entendi que o laptop dele é mais barato do que a concorrência. Opa, vou avisar todo mundo, eu sou o mais barato, compra agora. Ou ainda, identificou que só ele tem concorrência, o produto está indisponível. Ele pode subir o preço e mandar um e-mail, só eu tenho. Aumenta a margem dele. Aqui é uma tela da ferramenta, só um exemplo, isso aqui é um monitoramento da FENAC, ali em cima o produto, o notebook. A FENAC, ela está mais barata que todo mundo, ela está em primeiro. A ferramenta diz aqui na sugestão que a FENAC pode aumentar o preço dela em até R$ 8,99, que ela continua sendo mais barata. Então, você não vai usar isso só para e-mail, você ainda usa isso para insights dentro do teu negócio. E isso aqui está atrelado à ferramenta de e-mail e ao comportamento. Então, opa, meu notebook é o mais barato. Pega todo mundo que navegou notebook, que comprou, que abandonou, que fez qualquer coisa com o notebook e avisa. Então, qual que é a ideia aqui? Um resumão. Você pode criar uma régua bem complexa em cima do comportamento único de um usuário. navegou na bola? Manda um e-mail. Dá bola. Não comprou? Manda uma porrada de bola. Comprou? Esquece a bola e manda a chuteira. E você vai criando essas regras e elas são infinitas. Você define todas essas regras aqui só para o João. Então, acabou a clusterização de base. Ah, separa aí cinco mil usuários que fizeram isso ou aquilo. Não tem. O que o João fez é aquilo que ele fez. O João pode daqui a pouco casar e começar a clicar em calcinha para dar para a mulher? Você nunca vai mandar a calcinha para ele porque você está trabalhando porque ele é homem e pronto. O comportamento dele vai mudar. Ele vai ficar velho, vai mudar e você tem que acompanhar isso. Então, um resumo aqui. A entregabilidade. Você precisa conhecer os termos que envolvem entregabilidade. Você precisa entender se seu e-mail cai na caixa de entrada do usuário. Você precisa automatizar tudo. Não tem mais um designer criando duas, três ações de e-mails por dia. Eu tenho cliente que manda dez mil ações diferentes por dia sem nem entrar na minha ferramenta. Ele automatizou e hoje ele não faz nada. Ele só vê o resultado. São templates altamente dinâmicos que oferecem para o cara o que ele quer, o que ele navegou. Se ele não navegou em nada, tem o plano B por trás. E a maioria do e-commerce trabalha só com o plano B, não está fazendo A. Quer fazer todo esse negócio de comportamento. Bom, se a ferramenta que você usa não te dá a condição de fazer essa comunicação one to one baseado em navegação do usuário muda de ferramenta porque você está deixando dinheiro na mesa. Eu tenho 0,5% dos meus clientes que estão fazendo isso. A tendência é que isso aumente. Se você não começar a fazer, o teu concorrente vai fazer. Então procure alguém que entenda disso, alguma ferramenta que te ofereça isso para você não encarar a sua base como um monte de João. A sua base tem que ser individualizada. O seu usuário agora é um só e é ele que você tem que tratar da melhor maneira. Comércio Brasil, então essa semana que vem a gente vai fazer análise de seed list para todo mundo que vem no Comércio Brasil que quer uma análise de entregabilidade para medir se está entregando ou não o seu e-mail na caixa de entrada. E vamos dar um teste grátis do Promop, que é a ferramenta de monitoramento de preço. E é isso. Obrigado. Eu consegui falar no meu tempinho, faltou um minuto. Obrigado. Obrigado.